Estou muito feliz porque só pelo cheiro o meu cheesecake está assim com um excelente aroma e nem correu mal. Estava com o receio que a coisa se colasse, não é? Porque não levou gordura, praticamente só do chocolate, mas vocês depois vão ver a receita. Então estava com receio que a coisa não resultasse bem e resultou muito bem até. Vamos agora... palmas só depois de provar. Vamos ver depois a opinião do público para ver se eles gostam, nem mesmo eu ainda provei. Vamos tentar desenformar a coisa sem estragar todo o trabalho que eu tive, ok? Estamos prontos, eles esperaram todos por este momento. Podemos começar a comer. Então, temos aqui a foca mais bandida de todo o sempre, nas engenhocas. Queres dizer o que é que estás para aqui a fazer? Picar a cebola. Picar a cebola. Um dia um homem, um homem, que é o senhor meu pai, disse-me, um bom cozinheiro pica a cebola com uma faca. Mas eu não gosto de usar facas, então eu tenho o meu picador. Porquê? Tens medo de cortar? Ah, eu não gosto de usar facas. Não me sinto muito confiante. É este o picador, não é? E vais fazer um arrozinho aqui para o pessoal, não é? É o melhor arroz, sim. Melhor arroz de sempre. Então explica lá, como é que vais fazer o melhor arroz de sempre. Para começar, tenho que picar assim... Olha-me nos olhos, Gonçalo. Espera aí que eu estou perdido, preciso de alho. Alho, tens ali o alho, olha aqui o alho. Olha o alho. Olha para nós, Gonçalo. Espera aí. Só para a câmera. Ah, olá, Gonçalo, tudo bem? Boa, miúdo. Conta lá. Sim. É um arroz muito completo. Vai levar imensa cebola. Imensa cebola. Isto aqui é uma... Comparem com a minha mão. É grande. Leva imensa cebola, leva alho, tomate. Tomates-me. Tomate ou tomate? Tomate fresco, tomate normal. Onde é que ele está? Há aqui cortado... Olha, tem um tomate, chega um tomate. O ideal era dois. Dois tomates. Mas está fixe. Conta mais, o que é que eu preciso mais? Isto aqui faz a diferença toda. Chouriço. Chouriço. O que é que estás a fazer agora? Estás a picar o alho? Sim. Ok. Então agora adicionamos o alho, não é? Olha, cebola. Depois vais pôr aqui uma literada de azeite. Põe-se um bocado de azeite, não é? Vai ser uma boa quantidade de azeite para refegar isto. Ok, deixa-me ver onde é que está o azeite. Tens um mocktail fixe. Isto é feito com... Está aqui o azeite. Isto é feito com... Isto é o meu irmão que acabou de acordar. E já vem aqui com ideias. Ele quer fazer cocktails. Olha para ele lá, o que é aquilo que está ali no chão? É uma casca de cebola? É uma casca de cebola. Gonçalo, Gonçalo. É bonito, não é? Oh, isso é topo. Isso é pepino. Pepino e maçã. Um mocktail de maçã e pepino. Para fazermos um mocktail. Mocktail é um cocktail sem álcool. E para fazermos também um cocktail mais light. Temos aí umas ideias. Entretanto, eu queria-vos mostrar qualquer coisa. Já sei o que é que eu queria mostrar. Ok, pronto. Temos aqui o azeite. Vais então colocar a literada de azeite, não é? É. Vai estar cá também. Com licença. Eu gosto de me usar a balança para controlar o que estou a fazer. Ok. Vais meter quantas gramas de azeite? Pá, perto de 80. 80 gramas de azeite. E louro. Não queiras enganar o pessoal. Sim, esqueci de avisar. Ok. Entretanto, malta, vocês sabem o que é isto. Isto é uma courgette. Vocês têm noção do tamanho desta courgette? Nossa senhora, é caseira. Esta sofreu doping. É uma super courgette. Vejam bem o tamanho disto. Já azuis? Sim, ouro. Já vi cobras mais pequenas. E agora, Gonçalo, qual é que é o próximo passo? Deixar isto aqui a refegar. Em lume baixo. Claro, senão vou fritar isto. Muito bem. Eu não quero que isto fique frito. Não. Então, lume baixo e o chouriço. O chouriço vem a seguir. Vamos deixar isto a lourar, não é? Sim, senhora. E depois adicionamos então o chouriço e o tomate. O tomate é a seguir. A seguir ao chouriço. Ok. Vais então cortar o chouriço. Vais a usar o chouriço todo? Uhum. Rodelas são grossas? Oh, isto é como cada um quiser. Eu prefiro assim. Mas sabes que se as cortares mais pequeninas, elas conseguem libertar mais... Pois, por isso é que eu estou a cortá-las pequenas. Ah, isto é pequeno? Isto é pequeno. Ah, achas que isto são relevas grossas? Eu acho que é grosso. Não. Comparando com o meu dedo é grosso. Isto é pequeno. Acho que podias parti-las ao meio. Não quero. Fica pouco estético. Assim é mais fixo, não é? Estava a acontecer comer uma. Mas não vou comer. Ok, já temos aqui a coisa... A alourar. Só estar aqui a mexer a cebola já me está a arder nos olhos. Ai, 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 está a me arder, não vejo. Não vejo! Perdi-me! Ai! É caseira, então arde mais. Tomate. Sim, o tomate. Vais cortar aos cubos ou às tirinhas? Cortá-lo de qualquer maneira. Cortá-lo pequeno. Ok, não é a mesma coisa usar polpa de tomate? Não. Não tem nada a ver. Nada, nada a ver. Já está a ferver. Deixa. Está muito bem. Passito a passito, suave suavecito. Nós vamos pegando, poquito a poquito. Então, Gonçalo, agora vamos cortar o quê? Couve... Ah, estava aqui a acelerar o processo. Cortar um bocado de couve lombarda. Couve lombarda. Isto é um arrozinho de chouriço. E couve. Como é que se chama este arroz, Foca? Eu, quando vi a receita, chamava-lhe arroz à labrador. Arroz à labrador. E seguiste a receita tal e qual, ou adaptaste-te-a? Sim, tal e qual. Funciona. Por isso. E onde é que viste esta receita? Foi pela net. Pela net. Estava a ver... Já para há alguns anos, não? Aí há seis ou sete anos. Parte-se mesmo assim à mão. Que quantidade? Isso eu faço um bocado com bocalha. Quando eu vejo que começa aqui a ficar assim um monte lá de couve, está bom. Mas podes meter muita couve, que eu gosto. Está bom. E vai ficar com o sabor do chouriço. Sim, porque eu já comi... Só comi uma vez este arroz, porque o Gonçalo não... Eu não tenho disponibilidade. É, mas depois para pedires os bolinhos e os cheesecakes e os bolinhos de alfarroba... Pedir não custa. Pedir não custa. Pois, mas quando eu peço para fazer este arroz... Está a ser feito. Pois, eu tive que dizer que os meus pais queriam experimentar, senão não fazia. Consideração que tem pela namorada. Oh, está com um bom aspecto, Focan. Pode. Dava um mergulho aqui. Aproveita. Está quentinho. O chouriço já deu o couro ao refogado, não é? Sim, é a técnica que eu uso para saber se já posso adicionar o tomate. Isto agora mete um bocado. Mete aqui o tomate. Deixo isto cozinhar mais um pouquinho. Enrolo os aromas todos que aqui estão, não é? Sim. Isto é aqui, imagina, cebola, alho, louro, azeite, chouriço, tomate. Isto aqui é uma michelénea de sabores. Top. E a couve? É só no fim? Não, no fim é o arroz. Ah, o arroz é só no fim, ok. O arroz só vai levar uma cozedura. E que quantidade de água é que tu vais meter? Ah, em um litro de água, vou poupar aí 350 a 400 gramas de arroz para um litro de água e a coisa funciona. Arroz o quê? Eu gosto de fazer com arroz agulha, mas não sei o que é que há aqui disponível. Arroz agulha temos. É, pode ser com basmata, pode ser com carolino, qualquer um. Agora o Gonçalo colocou aqui um litro e meio de água e temos ali quanto de arroz? Deixem-me pensar. São para aí, disseste que eram 190 que pesaste depois, não foi? Sim. São quase 600 gramas de arroz. Quase porquê? Porque não chego. Oh! É quase, mas não chego. São para aí mais 590 gramas. Ok. E agora? Vou deixar aqui a água ferver. E o sal? Deixa lá o sal. A água vai ferver e depois da água ferver vou pôr as couves. E depois das couves ferverem eu ponho o arroz e depois vou temperando com sal e pimenta até ficar ao meu gosto. Ok. Bem, já está a ferver então. Agora vai ferver o sinónimo de couves lá para dentro. Vamos adicionar a couve. Entretanto o arroz ainda está ali quietinho. O arroz é a última coisa a adicionar. E agora? Agora? Mexe-se. Espetas as couves aqui para a água. E o sal? Deixas isto ferver. O sal é só no fim? Se quiser as podes pôr já. Não vais meter já? Isso não é sal grosso, é semigrosso. Portanto, vê lá. Acho que colocaste pouco. De certeza. Só que eu vou ajustando. Ah, ok. Vais provando. Claro. E a pimenta? Já vai. Já vai. E agora? E se o que mais parece um cozido à portuguesa, sim? Leva com o arroz em cima. Leva com o arroz em cima, ok. Será um dos últimos passos? Não, é para a segar a menú. Arroi! Arroz, arroz, você arrozou, tirou partido de mim, arrozou. Abusou. Eu sei, malta. Eu sei que é abusou, mas nesse caso é mesmo arrozou. Arrasou com o arroz. Agora, mexe muito bem. Mexe, mexe. Diz palavra bonita, que é para ficar mais gostoso. Mexe. Princesa do bem, vamos ficar muito gostosa. Bumbum na nuca. Agora mete-se pimentinha. Pimenta na nuca. Ao gosto freguês. Depois mexe-se e tapa-se. E tem que verificar o sal outra vez. Vais verificar o sal como? Vais provar o molho? Claro. Ok. Apesar que pelo cheiro já parece ter sal. Apesar que pelo que pelo que pelo 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 pelo